Música Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou conversar com o ex-vereador Raimundo Vaz, o Partido Republicano, foi vereador por três mandatos, foi deputado estadual e foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais. Ele que é engenheiro, servidor público de carreira e sempre atuou muito nessa área da infraestrutura urbana. Levantou essa bandeira na campanha, inclusive, e a gente vai conversar com o ex-vereador para ouvi-lo, saber o que ele anda fazendo, porque continua atuando politicamente com as suas ações sociais, mas saber a opinião dele em relação a esse assunto aí que dominou o noticiário nas últimas semanas, a infraestrutura urbana de Rio Branco, questão de drenagem, esgoto, saneamento, tudo isso daqui a pouco a gente vai debater com o engenheiro e ex-vereador Raimundo Vaz. Antes de convidá-lo, deixa eu dar um recado aqui. Olha, todo pai e toda mãe quer mais para o seu filho. Mais aulas, mais gente dando força, mais oportunidades, mais cuidado. Então está na hora de conhecer a Escola Jovem. A Escola Jovem é ensino médio público e integral para quem quer mais. Lá seu filho tem mais apoio de professores para pensar no futuro e traçar planos para conseguir chegar onde quer. Também tem mais aulas de português e matemática, mais possibilidades para aprender e fazer amigos, além de se preparar para ir bem no Enem. Aproveite essa oportunidade, fale com ele, faça a matrícula ou a transferência, ainda dá tempo. Acesse queromaisfuturo.com.br barra AC ou procure uma escola jovem perto de você. E agora eu convido o vereador Raimundo Vaz do PR. Por favor, vereador, pode vir para cá? Boa tarde. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Então, vereador, o senhor, desde que disputou a última eleição municipal e ficou sem mandato, evidentemente, mas continuou atuando e eu acompanho o senhor ter um programa de rádio, ter suas ações sociais e tem começado a se movimentar em relação às eleições desse ano. Não sei se vai ser candidato, mas... E eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia o panorama político e especialmente a realidade da zona urbana de Rio Branco em função dos últimos acontecimentos, essas chuvas, a enchente do Rio Acre? O senhor, no seu plano de governo, o senhor tratava muito dessa questão da cidade. Perfeitamente. Nós sabemos que Rio Branco atravessa um momento onde as consequências hoje são visíveis daquilo que foi enterrado no passado. Porque na engenharia, eu que faço a cidade há 35 anos na engenharia, sei perfeitamente os gargalos que a cidade tem. E ultimamente os programas de infraestrutura, eles são de forma, executar de forma irresponsável. Por exemplo, você juntar esgoto sanitário com água pluvial. Para fazer uma única, canalizar uma única vez, junta os dois. Isso vai acarretar entupimento na rede e as consequências virão. À medida que há, por exemplo, a enxurrada que houve na última chuva forte, ela mostra claramente que a cidade tem problemas sérios nesse sentido. Vereador, o senhor teve três mandatos de vereador, um de deputado. Então, o senhor acompanhou muito tempo essa realidade. O que aconteceu que quem tinha que fiscalizar, enfim, a Câmara Municipal, que tem ali o plano de expansão do município, o plano diretor, houve falha na Câmara, não foi cumprido, quem tinha que fiscalizar, não fiscalizou. Há situações que essa enxurrada, por exemplo, ela era imprevisível, porque a natureza é imprevisível. Só que nós temos que ver algumas situações que elas podiam ser evitadas. Então, há situações que não teria como, porque a gente, à medida que a cidade vai recebendo, a infraestrutura permeabiliza o solo, isso vai aumentando a quantidade de água a ser canalizada e as consequências elas vêm. Há outras situações que foram erros de dimensão, por exemplo, o caso ali da Havan. Aquela é uma questão, foi um erro de dimensão, dimensionamento da galeria, o que acarretou o problema. E agora não tem como resolver, a não ser que quebre a Havan. Então, a prefeitura precisava, ao oferecer o alvará de construção, era ter verificado isso. Ainda o termo de Havan, para poder funcionar a loja, precisava também ser expedido e verificado se estava todos conforme. Eu vou trazer aqui um ponto que todo cidadão que mora em Rio Branco, de alguma forma, já se sentiu na pele e já se deparou. Ruas. Vê aí o programa Rúas do Povo, asfaltou centenas de ruas, muitas delas hoje têm só a lembrança do asfalto. E, à medida que o tempo vai passando, vão sendo feitos reparos, às vezes não vão sendo feitos esses reparos, e a rua acaba se deformando a um ponto de que ela ficou num estado pior do que antes de ser asfaltada. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, do ponto de vista da engenharia, esse programa, ele ajudou ou atrapalhou a cidade? Ele ajudou, ele criou uma esperança de você tirar o pé da lama. Ele criou essa situação que a população viveu isso. E eu sei o quanto seria importante se fosse executado nos moldes que a engenharia manda. Mas a precariedade é pela falta de fiscalização, é pelo aceite do próprio governo que paga o serviço, porque, à medida que você paga um serviço precário, paga mais barato e sobra recurso para outro, talvez para aumentar mais serviço ou para ir para um outro fim. O certo é que o resultado desse trabalho frágil é que não dura seis meses, e aí aumenta o problema porque o governo, quando faz a construção da obra, ele tem dinheiro. Mas o prefeito não tem para fazer manutenção. Eu dizia isso na campanha passada, que Rio Branco vai virar uma cidade da dificuldade, um terror para o prefeito. A prefeita que vai assumir agora, esta mulher vai sofrer demais, porque as consequências dos erros que cometeu-se agora, ela vai pagar. Ela vai começar a pagar. Os prefeitos do futuro sofrerão muito mais ainda. Como é que se sente a classe dos engenheiros, especialmente aqueles que são do setor público, como o senhor e outros, diante de uma situação como essa? Nós temos uma posição muito clara, a gente não concorda com esse ponto de vista. Nós temos denunciado, nós mostramos a realidade, oferecemos os nossos laudos. Agora, a decisão é política. Ele toma politicamente. Eu, como tenho uma posição já clara de não concordar com qualquer coisa, faço denúncia. Mas a maioria que é empregado, ele faz a sua observação, o seu relatório. E a decisão cabe à autoridade que manda. E o senhor, além de ser engenheiro, foi vereador e exerceu três mandatos, foi deputado. O senhor tem a visão do povo, do cidadão que representou e do profissional. E o povo? Fica à mercê disso tudo? Ninguém olha para o lado do povo? Ou a população também tem uma certa dose de culpa por aceitar passivamente esse tipo de gestão? Está instalado no poder público, executivo em especial, essa estrutura financeira de mídia. Isso cria um certo engoldo, engana as pessoas. Porque você passou a imagem, por exemplo, há prefeitos que trabalham em silêncio. E há prefeitos que não largam fotógrafo, uma câmera. Para onde vai, tem uma tiracolo. Tudo é publicado. No sol, na chuva, nas horas. Onde o povo mais sofre, é quando ele mais aparece. Então, isso cria uma imagem de um gestor que não está preocupado com o resultado de um trabalho na gestão. Está preocupado em fazer uma divulgação pessoal de uma imagem. Então, o dinheiro público é utilizado para que você possa enaltecer, exaltar a autoridade e o povo continua no sofrimento. Ainda explorando o seu lado de engenheiro, nós aqui no Acre, há décadas, sofremos com essa questão das enchentes. O Rio Acre, o Zigarapés, a própria cidade hoje que tem problema na drenagem. E são soluções paliativas, coisas que, por exemplo, distribuir kits de limpeza. Aí se coloca isso como sendo o máximo que o poder público pode fazer. Como é que o senhor vê essas eleições? Possivelmente esse tema vai estar no debate. Com certeza, deve estar. Veja, Rogério, eu apresentei também um diagnóstico de Rio Branco, em 2016, muito real. Daquilo tinha que ser feito. E mostrei que os nossos igarapés estão entupidos de entulho. É claro que a população também tem contribuído. Mas o gestor, a prefeitura, ela não pode autorizar uma obra aonde jogue dejeto no igarapé in natura. Tem que haver uma ETI para tratar e jogar. Todo programa, rodo povo feito nessa cidade, não teve esse cuidado. Essa norma não foi seguida. Então, o igarapé está entupido de dejeto. A vida aquática praticamente acabou. Ele tornou-se ali, certamente, um depósito da sujeira e da doença. E os entulhos colocados lá, deveria haver a limpeza. Então, além de não fiscalizar a municipalidade, fiscalizar os serviços, permite que possa jogar tudo, ainda não faz a limpeza. Na Câmara Municipal, a oposição propôs, o vereador Roberto Duarte saiu com essa bandeira, propôs uma discussão mais ampla, um mutirão, uma frente para debater essa questão da drenagem, da questão dos igarapés, do rio. O senhor acha que, como engenheiro, dá para fazer alguma coisa a curto prazo, a médio prazo, longo prazo? Tem solução ou não tem? Tem solução. Tem solução e tem solução imediata. Os canais estão fechados. Eles estão sendo impedidos de passagem ali porque está tudo sujo. Como eu falei, a prefeitura não fiscaliza hoje o que é jogado. Ela não exige que a empresa que ganha o dinheiro público para fazer uma obra, faça a ETI, que vai tratar esse dejeto. Ela não faz a limpeza de quando joga uma geladeira, um fogão, dentro do igarapé. Então, a população não deve jogar, mas se instalar, alguém tem que tirar. Sabe por quê? Porque a gente não pode defender saúde se não houver saneamento básico. É impossível você ter uma cidade do povo com saúde se você viver na sujeira e viver na imundície. Vereador, passados os dois anos das últimas eleições municipais que o senhor disputou, como é que o senhor avalia o seu desempenho, tudo que o senhor viveu? Quer dizer, foi a sua primeira eleição para o Executivo. Dá para ter agora uma leitura racional, fria? Certamente. Eu passei um momento difícil naquela eleição, mas sei que fiz correto porque eu tive, assim, todo o cuidado de fazer o que era decente, de apresentar o diagnóstico real da cidade, porque eu não tinha maqueteiro, não tinha mídia para fazer isso. Então, eu só tinha a verdade para apresentar. Naquele momento, a minha verdade, infelizmente, não prevaleceu. Mas eu não parei, criamos aí uma ONG chamada Rio Branco Quer Mais. Estamos trabalhando diariamente nessa cidade. Continuamos diagnosticando cada situação. O certo é que hoje eu sei como o Rio Branco está e sei o que o Rio Branco precisa. Por quê? Porque o estudo que estamos fazendo, estamos arquivando muito material para que a gente possa oferecer no futuro para as pessoas, para o cidadão, mostrar o que é, como se trata uma cidade, uma capital. E seus planos na política? O senhor permanece no Partido Republicano e tem pretensão de disputar essa eleição deste ano? Este ano eu estou no compromisso de fazer com que a oposição vença a eleição. Eu tento juntar todo mundo que se possa juntar, porque houveram alguns arranhões que nós estamos tentando arrumar para poder se vencer. Como é que o senhor avalia a discussão atual? O problema aí, pelo menos no bastidor, é a questão do vice da oposição. É, mas isso aí é normal. Às vezes, a quem interessa, cria uma situação como se aquilo fosse uma briga. Não é. A disputa é normal, o debate tem de acontecer, a democracia é pelo peso que cada partido tem. Então, isso é normal na política. Ruim seria quando se impõe um vice, que às vezes a Frente Popular chega lá e o governo diz o vice vai ser tal, vai ser ninguém de nada. Aqui não, na oposição todo mundo discute. Então, isso é democrático, penso eu, né? E é normal. Mas eu creio que essa eleição, nós devemos ser candidato também a um cargo majoritário, a um cargo proporcional, né? Talvez para a Assembleia Legislativa e estamos, assim, muito pronto. Porque a gente, quando fica sem o mandato, a gente se dedica mais à sociedade. Eu estou feito um trabalho com a população intenso, né? Naquela região do Calafato, da estação especial ali do Senado Guilmar. Estou feito um trabalho muito intenso para que a gente possa representar essas pessoas que confiam na gente. Muito bem. Raimundo Vaz, ex-geriador, ex-deputado, engenheiro, conversando aqui com a gente. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço, porque há algum tempo eu não tenho esse espaço. E agora que estou tendo, agradecer a TV Gazeta, agradecer a você. O senhor está com o programa no rádio, né? No rádio, seis da manhã, nas Boas Novas. Seis às sete da manhã, na rádio Boas Novas. Fala cidade. Pois é, quem quiser ouvir mais o ex-geriador, daí a oportunidade nas Boas Novas FM. Boas Novas FM. Aqui em Rio Branco e no interior também, né? É, o Arteiro, né? Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Até já. Tchau. 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 Tchau.